E a crise da economia continua afetando o mercado de trabalho em todo o país. Segundo dados do IBGE, aqui no Estado, o desemprego voltou a aumentar no segundo trimestre. O índice de desocupação subiu 1,2% entre abril e junho, ficando bem acima da média nacional. De acordo com pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o Estado fechou o período com 530 mil desempregados, 75 mil a mais que o trimestre anterior. Não importa a região, se o assunto é emprego, os números não são mesmo animadores. Só no Rio Grande do Sul, a população desocupada cresceu 51% no segundo trimestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o Estado apresenta hoje a maior taxa de desemprego da região sul. São quase 9%. Em 2015, o índice não chegava a 6%. E em tempos de vacas magras, o desemprego cai como uma bomba nas famílias brasileiras. A desocupação sofre pressão por dois lados. Então, se nós usarmos, por exemplo, a família como exemplo, se o responsável pela família perde o emprego e diminui a renda da família, por um lado, ele também volta para o mercado de trabalho para buscar uma colocação. E provavelmente outros membros da família que não estavam trabalhando vão entrar no mercado de trabalho para melhorar a renda da família. Porto Alegre foi a única cidade da região metropolitana que manteve a taxa de desocupação em relação ao primeiro trimestre, 8,7%. A secretária do trabalho e emprego da capital explica que o número reflete uma busca intensa por trabalho nos últimos meses. Para cada 200 vagas ofertadas pelo CINE, são até mil candidatos. A maioria busca um salário de no mínimo mil reais, mas quase 40% não completaram o ensino médio. A formação, a qualificação, terminar o ensino médio, que é importante. Hoje temos vagas bem competitivas e também buscar outras áreas na parte de qualificação. Trabalhar com computação, Word, Excel, isso é muito importante hoje. E uma boa elaboração do currículo também faz parte. Dos setores pesquisados, apenas a construção civil mostrou tendência de crescimento para os próximos meses. O avanço, no entanto, tende a ser pequeno e gradativo. Mas outro fator também tem chamado a atenção para a construção civil. Em apenas seis meses, os salários do setor já diminuíram em quase 200 reais. Para os especialistas, o motivo é claro, tem sobrado mão de obra. Alexandre, por exemplo, foi encaminhado pelo CINE para uma entrevista num canteiro de obras. Ele tem anos de experiência na indústria, mas há um mês desempregado tem topado qualquer negócio. A pessoa, como está parada, ela tem que pegar para não ficar parada. Então, a alternativa é a construção civil. O salário não é como eu estava de operador de máquina, mas já agrada o salário.